Música Conhecer de forma sintética quais as ferramentas para análise de mercado. Analisar a melhor opção para mensurar o risco de ações mercadológicas. Você acha que um engenheiro civil fará uma boa obra sem conhecer o terreno? Que um ator realizará uma atuação memorável sem conhecer o perfil do personagem? Você acha que um médico conseguirá atingir seu objetivo, ou seja, curar um paciente sem saber o que ele sente? Sem fazer um diagnóstico? Pois bem, não é diferente com o administrador. No caso do administrador de marketing, é necessário realizar uma análise de mercado para desenvolver corretamente suas atividades, de descobrir oportunidades, defender-se de ameaças, conhecer os consumidores e de definir corretamente os 4Ps. A análise de mercado deve ser realizada mesmo antes de uma empresa abrir. A utilização da pesquisa de mercado, do cliente misterioso e de benchmarking irá ajudar você a reduzir os riscos sobre os assuntos que você já viu nos capítulos anteriores. Com isso, haverá uma maior probabilidade de você ser bem-sucedido. Noções de pesquisa de marketing Devido ao espaço reduzido e ao tema dessa disciplina, não temos a pretensão de esgotar esse assunto ou ensinar a fazer uma pesquisa, e sim oferecer informações introdutórias para que você possa reconhecer a importância dessa ferramenta e se adaptar aos termos e conceitos. Esta observação é feita devido à seriedade do assunto, pois uma pesquisa influencia várias ações de uma empresa, e quando mal feita, pode levá-la a caminhos indesejados. Entretanto, quando realizada levando em consideração padrões científicos, será uma poderosa arma para a formação de estratégias e para um bom gerenciamento dos 4Ps. A pesquisa de mercado é super importante, como eu falei há pouco, a gente utiliza efetivamente o Focus Group, que é uma pesquisa muito interessante, porque os gestores da marca veem o cliente falar da marca da gente, da sua marca. Em cliente misterioso, a gente, na verdade, tem dois tipos de cliente misterioso que a gente usa. Um já é muito padrão, já é usado anualmente em todas as unidades, que é aquele cliente que vem anônimo e ele sabe como as coisas têm que ser, e ele se dá uma nota, se você fez como era para ter sido feito ou não. Esse é um tipo de cliente mistério. E, recentemente, a gente fez também uma outra pesquisa em algumas unidades, muito interessante, que era um cliente mistério sem padrão. Vou explicar um pouco melhor isso. O que é isso? É um cliente mistério que vem no teu hotel e que ele não te dá uma nota perante o nosso padrão. Ele dá uma nota perante a sensibilidade dele, cliente. Então, esse hotel aqui, por exemplo, esse restaurante onde nós estamos, foi reformado por causa de uma pesquisa dessa. O cliente falou, pô, mas parece um lanchonete muito impessoal, está muito sem graça. Então, o cliente mistério tradicional queria pegar o padrão e dizer, não, tem Coca-Cola? Tem. Tem misto quente? Tem. A iluminação tem tantos lumens? Então, está certo. Tá, mas está sem graça. Então, sem graça é feeling. Então, acho que os dois são importantes. Um é porque você tem uma aferição da tua operação, se ela está seguindo a norma, e o outro é uma sensibilidade de cliente, que você também tem que ponderar, porque você está falando de experiências pessoais. Outra forma de analisar o mercado é o benchmarking. O benchmarking é uma prática de aprender com outras empresas. Faz-se uma análise de determinado processo em outra empresa que possua conhecimento e experiência sobre esse processo, para que as práticas vencedoras possam ser utilizadas na empresa que está investigando. Já li reportagens em revistas de negócio a respeito de uma fábrica de chocolate que visitou a central de atendimento de uma companhia aérea para melhorar o seu atendimento ao cliente, pois seria difícil de imaginar que um concorrente ajudaria o outro. Agora, para avaliar o desempenho do concorrente e o seu próprio desempenho, existe a possibilidade de utilizar o cliente misterioso. Mas o que vem a ser o cliente misterioso? Cliente misterioso, ou cliente fantasma, ou ainda cliente oculto, são compradores em potencial que reportam pontos fortes e pontos fracos experimentados na compra de produtos e serviços da empresa ou de concorrentes. Na prática, essa ferramenta oferece ao profissional de marketing informações preciosas para conhecer o que se passa na sua empresa e em seus concorrentes. Saber se seus consumidores estão satisfeitos ou não e como está a cordialidade e habilidade dos funcionários prestadores de serviço. Com certeza, nós utilizamos ferramentas de medição de satisfação. Na verdade, tudo se mede hoje. O indicador é chave. Nós, dentro do grupo, temos um programa que se chama Programa Nortear, que, na verdade, é uma ferramenta de BI, Business Intelligence, que nos dá indicadores dos mais diversos, enfim, itens, tanto na parte de satisfação do cliente, como na parte de produto, na parte administrativa financeira. Em termos de satisfação do cliente, são algumas ferramentas, mas eu posso citar, a gente usa efetivamente o cliente mistério, que é um cliente anônimo que vem no hotel, ele conhece a norma que tem que ser cumprida e ele vai aferir o hotel como se fosse um cliente, sem os gestores saberem que estão sendo fiscalizados. A gente também usa um conceito bastante comum, já hoje, que é o Focus Group. O Focus Group é você, com a ajuda de uma empresa especializada, você reúne clientes seus, coloca-os numa sala, você fica num vidro do lado externo, sem eles saberem quem está ali e esse mediador faz, do Focus Group, faz uma série de perguntas, faz uma entrevista sobre o seu produto. Até no final é revelado quem é a empresa que está fazendo a pesquisa e você também vê a reação do seu cliente, primeiro anônima, sem saber quem está falando e depois ao saber. Então, isso é com mapeado e você vai adaptando o produto conforme a reação dos clientes, porque o produto é mundial, é único, pegamos a marca Ibis, a marca padrão no mundo inteiro, mas algum tipo de adaptação é feita por região, por país. Isso, sem dúvida, acontece. Pessoal, chegamos ao fim desta disciplina. Agora você tem a responsabilidade de ampliar seu conhecimento ao estudar a apostila. Se você tiver oportunidade, consulte os livros contidos nas referências, pois os ensinamentos disponíveis nessas obras serão de grande valia para a sua vida profissional. Um grande abraço a todos e bom estudo! Tchau!